Salve rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo. Hoje a gente trouxe uma moto que vocês pedem, uma Yamaha, rapaziada. Uma Fazer 250, zero quilômetro, vai fazer remap e comando. Vamos ver o resultado antes e depois. É isso mesmo, Kreb? Marcha. Vamos ver como é que está aqui, vamos ver quantos Kreb encendou. Fazer zero km, olha aqui. Já está com o encerramento, o mais importante é o encerramento. É isso aí, já está. Não é o encerramento que a gente queria que estivesse, mas é o que o cliente optou por colocar. É isso aí. O cliente está usando aqui um Dory, tá rapaziada? Melhor que o original, óbvio. Com certeza. Se fosse a gente que a nossa preparação, ou se fosse um cliente nosso comprando um escape, a gente ia recomendar o brabo, o GRS, né? Com certeza. Mas ele optou por um Dory, para a gente não vai ter problema, a gente vai fazer essa moto correr do mesmo jeito. É isso aí, depois a gente vai fazer o vídeo dela, ver top speed, tudo certinho aqui no Dino, dá para ter a real diferença. É, aqui no Dino a gente consegue ver o top speed, né? Isso, do painel. E depois dá para a gente tentar descer na pista. Também, né? Dá para fazer aqui e na pista, aí vai de você. É isso aí. E comando eixo bruto, que agora é tudo eixo bruto agora, né? Está na moda. E está aqui, rapaziada, ó. Isso aí, seu brabo. Comandão eixo bruto de phaser. É um comandinho para usar na moto original, que é um milímetro a mais que de levante, né, mano? Não é? É isso aí. Um negócio muito monstro, mas olha aqui o cruzamento. Cruzamento, permanência bem mais top que o original, a gente vai arrancar o original que vocês vai ver. Passar só com o comando sem remap e depois com o comando com remap. É, a gente vai com o comando e passa, né? Isso. E aí depois faz o remap e passa de novo. Pode ser então, rapaziada, a moto que é original, não tem remap, mas remap, a gente faz remap, rapaziada. Qualquer moto, sem trazer aqui, a gente faz remap. É isso aí, na maioria delas. A maioria delas, praticamente todas, né? Praticamente todas. Então, o cara trazer uma CG, uma Honda e uma CB, TUI, CB300, fazemos todas. A gente faz o remap em cima de todas e principalmente nas phaser 250, porque não tem central plug-in-prei para elas. Não tem. Por enquanto ainda não tem no mercado. Plug-in-play igual a Atom. Isso. Dá pra pôr o Atom? Dá pra pôr. Dá pra fazer uma gambiarra. Dá pra fazer. Mas não é plug-in-play. Não é plug-in-play. Tem que ter um conhecimento técnico aí diferenciado. É isso aí. Mas a gente tem o nosso remap aqui e a gente vai mostrar o resultado pra vocês só com comando e com remap. É isso aí. Mas primeiro vamos descobrir o que tem de cavalaria essa moto já com escape. Bora lá. Porque, querendo ou não, ela deve ter ganhado alguns pop-up-up. Ah, ganha, né? Um pouquinho ganha, né? Com escape. Aham. Então, marcha. Vamos meter marcha na bichona aí. Quanto será que você tem de cavalo essa fez, hein? Galera, então esse daqui é o gráfico de uma Fazer pra vocês aí que não tem muito costume de ver uma Fazer no Dinamonto, né? Não tem. É muito pouco. Coisa rara. Pode ver que, na verdade, não só ela, mas praticamente todas as motos originais tem uma perca de alta, mano. É isso aí mesmo. E essa daqui, ó, na verdade, só a moto de corrida que tem aquele gráfico bonito, né? No caso da S1000 aqui, ó. Já foi feita pra isso, né? É, aí o gráfico já sai empinado, né, mano? Agora você pega a moto original, ela tem essa característica aqui de ter torque e potência aqui, ó. Que é onde você roda na rodovia, né? Em quinta, marcha ou sexta, se for uma twister, sei lá, né? Antiga. Então, aí embaixo, eles tentam melhorar, faz o máximo que dá, aqui é o pico e aqui em cima começa a cair um pouco. Se for ver até que não cai tanto também, dá pra melhorar um pouquinho, vocês vão ver com o comando, como vai ficar. Vamos tentar, então, acertar essa queda aqui do gráfico no comando e no remap, né, mano? É isso aí. Mostra a cavalaria, quantos cavalos deu exatos aí, cara? Vai dar uns 21 e meio, acredito eu, vamos ver aqui. Pouco cavalos, né, mano? Ah, é uma motinha original, né? Por mais que tá com escapamento... Tá com escape, né, mano? Mas a gente não sabe se ela teve um ganho com escape ou não, né? A gente teria que ter passado ela zerada, sem nada, né? Mas a moto 21 aqui, ó. É o máximo, né? 21 cavalos, mano. 21 e pouquinho aqui, não. 21 cavalos. E é o máximo é aqui, Rick. 21, mano, não deu 21 e meio, 21.2. É isso aí, galera. Rapaziada, então, é uma moto que veio da Yamaha, uma moto 0 km, a moto não tem placa ainda. O cliente já colocou em cima do momento o Dory. A gente não sabe o tanto que ganhou, se ganhou alguma coisa. É isso aí. Mas a moto deu aí 21 cavalos. Agora a gente vai colocar o comando. Tá aqui o comando, galera, ó. Comandão brabo aqui. Vamos ali esperar esfriar agora, desmontar. E a gente passa pra ver o resultado com o comando. Pra ver se mudou o gráfico. E depois a gente vai ganhar o P em cima do remap. Vamos lá. Tudo nesse mesmo vídeo, rapaziada. Então, marcha a desmontar esse motorzão aqui. Galera, ó. Então, o Clevão já tá na missão aqui de desmontar as caras na vez da Feija. Pra gente ter acesso aí à troca de bala, né. Fazer a troca do comando. E aí, Clevão, o bagulho é tão novo que... É uma experiência pra saber como que desmonta. Então, é isso aí mesmo. É zero a motinha, hein. Rapaziada, a moto é zero. Zero bala. Olha aí, dá uma olhada. Dá até gosto de mexer no trem assim, ó. Lógico que dá. Zero, 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 mano, ó. Tá na garantia ainda, então? Ah, certeza, viu? Rapaz, meu Deus do céu. Não é modelo 24, mas a moto é zero. Aí, a porta é zero, 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 zero. Bala. Você tá doido, ó. Olha essa pincelada que tuou com a vintelinha da moto ficou bonita. Top, ó. Acho que é. Por que ficou... TAP. FZ25. Olha, esse cara tem que tirar inteiro, hein, mano. E aí, Kleber? Tirou a escarenagem? Tiramos e deu um trabalhinho, viu? Aí, rapaziada, então pra quem tem uma phaser ou... Quem vai mexer numa phaser e fazer a troca de um comando, ó... É isso aí. É só arrancar a escarenagem. Tem que arrancar, não tem jeito. Tem que arrancar. Não tem acesso aí, ó. A regulagem, né? Principalmente a escape, né? E pra quem não conhece o motor de phaser aí, olha, é um motor... Estilo um cabeçote de OHC, né, Kleber? Parece bastante, né? Olha lá, as tampinhas aqui pra regulagem, ó. É mais robusto, né? Só que o bagulho... Mano, por que você não fizesse o motor com quatro válvulas, né? Então, tinha sido muito melhor, né? É tipo assim, a gente não ia fazer um bagulho desse, né? Mas imagina colocar um cabeçotão com quatro válvulas, tipo... Ah, rapaz, falar pra vocês, esses motores... Mas sabe o que cabeçotão dá pra pôr aqui? É. Que talvez vai dar certinho, mano. Talvez. O daqui lançou agora quatro válvulas com a do variável da... Da... X-Max, lá. X-Max. Eu ia falar Super Max. É X-Max o nome dela? É X-Max. Ô, Igui, você é atentado, hein, Bicho? Você já tá de olho na moto que nem chegou, mano. Então, mano... Não, na verdade, tem já na Yamaha, já, né? Tem? Tem, mas é 250, como andou nela. Você já andou nela? Hã? Você andou nela, já? Não, tem test drive pra andar lá, não andando aí, não. Não é pro dia 1 hora e lá, né, mano? Se que dá 160, é fácil, mano. É mesmo? É. Rapaz, 160. É, se que dá 160 por hora. Você é doido, mano. Parece um Transformers, esse bagulho, mano. Cada um é uma pessoa debaixo do banco. Mano... É verdade, mano? Olha o cara, mano. Olha lá, pra você ter ideia, o povo da Yamaha tá ali, você não tem nenhuma ali, não? Vamos lá depois, pra trocar ideia aqui, pra ver como é que é lá. O bagulho vem vendendo ali, rapaziada. Olha lá, com as motos ali, ó. Tô no ponto. Chama. Chama! E aí, Crev, sai ou não sai esse comando, mano? É, saiu. Tá na mão já. Ela segura. Aí, ó. Olha o filhote aí. Aí, galera, ó. Comando... Eita, pô. Olha, bagulho. Esse bicho é bruto também, né? É, neguinho, material tem de monte, hein? Tem, mano. E aí, neguinho, você vai dar mal? Nós temos comandos desses aí, que a gente fornece pro Mercado Livre, né? Porque é a fabricação nossa mesmo. Sim. É os comandos originais trabalhados, velho. Aham, reduzidos, né? São os reduzidos. Fica top também. Tem umas duas versões, no caso, né? Tem duas versões, mano. No caso aqui, a gente vai colocar o comando eixo bruto. Esse é o brutão, mano. Fala pra você. Comando aí é... Deixa eu pegar ele aqui, galera. Pega ele aí, Crevão, pra levar. Chama, galera, ó. Ele já vem no jeito pra montar, ó. Vamos mostrar o antes e o depois aí do... Quer dizer, é o comparação. Compara aí, Crevão, pra levar isso. Vou mostrar o comparamento desse comando aí pra galera, ó. Vamos ver o formador assim. Ah, dá pra ver que é bem mais gordo, mano. Olha aqui, que é fininho. É. Olha aqui o eixo bruto, rapaziada. Bem mais gordo. Tem um pouco mais de cruzamento. E mais levante, né, mano? É isso aí. Vamos fazer o testinho. Vamos fazer o teste agora. Só comando e depois o remap. Vamos ver o que vai ganhar de comando. E depois o que a gente vai conseguir ganhar de remap. Vamos instalar a criança no lugar ali. Certo, rapaziada. Então é isso. Marcha. Vamos lá instalar o comando aqui e lá pro Dino. E aí, Crevão, trocado o trem? Agora tá montado, ó. Tá vendo? Aí, rapaziada, moto pronta. Cê tá doido. E, cê tá ligado? Que o cara, o cara que compra uma phaser, é mais um cara, um tiozinho, né, mano? É, geralmente é um tiozinho mesmo. E o cara que gosta da preparação. Verdade. Porque o molecado, geralmente, não compra phaser, mano. Eles compram CB300, compra Honda, mano. Na maioria, né, mano? Na maioria das vezes, né? Mas tem os caras que gostam só de amarro, né, meu? Os amarreiros, né? Eles não abrem mão. E é isso aí. E o cara já pediu um comando deixo bruto, que é um comando que não faz barulho. É isso mesmo. Vamos ver se a gente, primeiro, conseguiu passar do teste do barulho. Vai. Vamos lá. Aí, galera, ó. O barulho do comando é um barulho original, do motor original mesmo. Não tem barulho, realmente. Dá uma acelerada pra ver o giro do trem. Olha aí, painelzão. Ó. Vamos ver agora se ganhou potência. Vamos lá, Cleber. Vamos lá. Marcha, né? Marcha. Vamos passar e ver a potência, galera. Aí, vou mostrar pra vocês. Ela corta aqui no painel, né? Porque aí a gente vai fazer o remap depois. Pera, então, a gente já conseguiu despregar o gráfico. Olha aí, ó. É isso aí. Chama, rapaziada, ó. Então, esse gráfico aqui, alaranjado, é o gráfico do comando original, tá? Isso. E o gráfico azul, o gráfico do comando preparado em eixo bruto, rapaziada. Olha isso. Aqui dá uma impressão que ela perdeu de baixa, mas aqui, mano, é desconsiderável, tá? Porque esse daqui é baixo RPM, né, Cleber, bom? Isso aí. É 3, 4 mil giros aqui, ó. Mas, mano, esse daqui no chão você não sente. E a gente vai se ver com isso aqui no remap. Aham. Mas olha aqui, ó. Chegando aqui de alta mesmo, perto dos 7, 8 mil RPM, ó. Ela começa a abrir mesmo. Olha aqui o tanto que despregou, galera. A moto ganhou praticamente 2 cavalos. É isso aí. Só de pôr o comando, sem nenhum tipo de acerto. Nada. Só instalamos. Só colocou o comando, hein, rapaziada. Não fez nenhum tipo de ajustes ainda. Olha isso. Aí, olha os números, ó. Fazer um zoom aí pra galera. Então, vocês viram aí, a moto tinha 21 cavalos, tá? O pico máximo dela foi 21 cavalos. E a moto deu 22,9, mano. Onde foi o máximo. Aqui, ó. O máximo. Praticamente, aí, ó, 23 cavalos. Então, a moto ganhou 2 cavalos só de colocar o comando, tá, rapaziada, ó. É isso aí. Olha aí, ó. Onde a moto... Olha aqui, ó. Esse ponto que a moto tinha 20, ela passou a se tornar a ter praticamente 23. Então, nesse ponto aqui mesmo, ela ganhou 4 cavalos. 3 cavalos, né? 3 cavalos. Não deu 3, mas é perto de 3. É isso aí. No mapa geral, a gente considera que ganhou 2 cavalos. É, 2 cavalos. Mas tem ponto, mano. Olha aqui esse ponto aqui mesmo, ó. De 19, foi pra 22. Foi quase 3 cavalos. É o muito pouco, mano. Onde começa a perder aqui. Isso aí. Ela ainda tá ganhando aqui, ó. Agora a gente vai tentar acertar no mapa, né, mano? Vamos ver, ó. Estender o limitador, então ela vai tender a cair um pouco aqui ainda. Olha aqui. Mas vai sustentar. Onde ela caía, perdia, caía pra 18, ó. Ela manteve 20 cavalos, mano. É isso aí. Então, teve o... Só de trocar um comando, mano, teve um ganho top, mano. Ganho excelente. Lembrando que nas trocas de marcha, depois que subir o giro aqui, você sempre vai cair nessa zona aqui, ó. Vamos diminuir o zoom aqui, ó. Então, vamos supor. Acelerei até o corte. Ela vai trocar de marcha e vai cair aqui, ó. E vem de novo pro corte. Vai cair aqui e vem de novo pro corte. Ou seja, jamais você vai vir pra onde tem menos torque. Sempre onde tem potência aqui as trocas de marcha. Ou seja, só ganhando velocidade, né? Top, galera. Então, a gente tá falando de uma moto original, sem nenhum tipo de preparação de cabeçote, nada. A gente tá mantendo aqui pistão tudo original, cava original. Então, a gente não pode também abusar num comando top. Não, não. É moto de rua. Poderia ter colocado um comando mais agressivo aqui. Claro. Mas ia ter que fazer cava no pistão. Igual o Neguinho falou lá no outro vídeo, né? Não lembro se você vai pôr nesse vídeo. Mas ele falou que tem outros comandos preparados lá. Tem. Foi nesse vídeo mesmo aqui. A gente tem um comando mais... Mais uma linha pesada, né, galera? Vamos supor, o cara quer pôr um pistão aqui, tipo um 4 milímetros maior, vai fazer cava, a gente tem um comando. Cabeçote, mola. Só que já é um comando reduzido. É isso aí. Já é um comando que vai trazer um pouco de barulho de comando. Isso, mais ruído, né? É. No caso, desde aqui, é um comando de eixo bruto. Então, além de ele ser um eixo bruto, a gente não pode também abusar muito no levante, né, mano? É isso aí. Se não, não vai adiantar nada. Vai fazer barulho. É isso aí. E vai precisar fazer cava. Lógico, lógico. Então, essa moto aqui é a de um cliente. Ele tirou a moto zera e trouxe aqui pra colocar o comando sem nenhuma novidade. Colocou o comando e já ganhou 2 cavalos. É isso aí. Agora vamos ver o que a gente consegue tirar. Praticamente, ele 3 cavalos em alguns pontos, igual a gente mostrou ali. E parece que tá ruim de acerto. Então, assim, vamos ver o que a moto vai pedir. E aí vamos estender um pouco o corte pra poder aproveitar um pouco mais o torque em alta. E vamos passar de novo. Vamos fazer um antes e depois aqui. O top speed, aqui vai mostrar pra gente quanto que vai cortar. Vamos ver quanto que ela vai cortar aqui. Bora lá. Vamos fazer. No painel você vai filmar. É, eu vou filmar no painel aqui mesmo. No painel dela. Vamos ver, galera. Você quer que passe todas as marchas? Pode passar. Pra sentir o tempo que demora também. É, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. É, cara, bom. A gente já viu que ela cortou 154, 153. 154, 153. A relação original. Original. O jeito que vem da Yamaha, se a gente pegar ela que for na rodovia, ela vai cortar 154, 153. A mesma coisa, é. Então, vamos partir pro remap agora e vamos ver quanto que a gente vai conseguir ganhar em giro aqui, né, mano? Vamos embora. E lembrando também que a gente tem que tomar cuidado com o quê? A gente tá com o comando preparado, com o Maia Levante. A gente vai abrir giro. Aham. Então, se a gente não tiver uma noção que a gente tá fazendo, ela joga tudo pros ares. Como é uma moto do cara, assim, não é tão rei, a gente vai liberar um pouco mais só pra ele poder aproveitar o torque. Aham. Então, não vai ser praticamente sem limitador. É, lembrando que não é uma moto de corrida, mas é uma moto que eu falo pra você, que se pegar ela, com esses trampinhos aqui de comando, escape e remap, uma CB300 original não vai ganhar dela fácil assim, não. Não, vai ter que suar um pouquinho. Vai ter que suar? A motinha tá boa. Então, isso aí, vamos lá em cima e vamos explicar um pouco sobre o remap pra galera aí. Bora lá. Galera, o Clebão já tá aqui na missão, então, de fazer o remap, tá aqui a central da Phaser, tá? Então, a gente tem uma missão aqui que é fazer ela ganhar um pouco mais de alta lá, vamos ver se a gente vai conseguir. E abrir giro, né? Que é o mais importante, né, Cleb? É isso aí, galera. Mas, como é um negócio meio complexo e o vídeo já tá grande, a gente vai mostrar tudo que vai ser feito aqui e o resultado no próximo vídeo, tá, rapaziada? Então, a gente vai ficando por aqui até o próximo vídeo. Um beijo e tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.